Olá, tudo bem? Bom, primeiro eu quero muito te agradecer por você ter solicitado um orçamento com a minha empresa. Eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho, até para você ver o diferencial do nosso trabalho, do nosso atendimento. E às vezes muita gente faz cotação pela internet e fica pensando assim, pô, será que essa empresa é séria? Será que essa empresa existe? Eu vou mostrar para você aqui um pouquinho da minha empresa para você, tá? Aqui é um espaço onde eu faço as minhas edições de vídeo. Vou mostrar para vocês aqui o meu escritório. Vou virar a câmera. Aqui é onde eu faço as mensagens, os meus vídeos, os meus anúncios. Eu já sou um youtuber, tenho um canal com mais de 200 mil inscritos, essa é a nossa placa de 100 mil. E é isso, para você ter a certeza que você está contratando com uma empresa séria e não uma empresa fake. Valeu!